E antes de começar esse vídeo eu preciso falar pra vocês que agora no domingo vai ter um campeonato foda de CSGO Se você quiser assistir ele tem o link aí no topo da descrição da Extreme Game League e é lá que o campeonato vai rolar O link tá aí no topo da descrição amiguinho, clica aí pra não perder o campeonato e vamos pro seu gameplay E aí manos, beleza? Aqui tá falando o Patofi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste lindo, maravilhoso, deste jogo que todos nós amamos Overwatch Bom, vocês andaram pedindo né, eu fiz alguns gameplays mais aleatórios, mais me divertindo Mas vocês pediram pra eu realmente terminar de fazer um gear com todos os personagens Por mais que eu não jogue bem, acho que de alguma maneira vocês tem curiosidade pra ver como funcionam os outros personagens Mas eu não sei velho, mas é o seguinte, dos personagens que sobraram eu ainda não fiz, por exemplo, do Soldier, do McCree Eu acho, se não me engano, eu não fiz da Pharah, eu não me lembro, mas acho que eu não fiz da Pharah Eu não fiz do Junkrat, eu não fiz da Mei, eu não fiz do Torbjorn, eu acho que eu também não fiz, eu não lembro Não, eu não fiz o Torbjorn, eu não fiz a... quem mais? Eu não fiz o Holdhog, eu não fiz a Zarya, eu não fiz a Mercy e eu não fiz o Zenyatta Tá? Então esses eu não fiz Eu vou fazer, já que vocês querem, eu vou fazer Ah, a Patife faz, não sei o que, beleza, eu vou fazer Só que eu não jogo bem com eles, tá? É bom deixar isso bem claro Não sei qual a melhor estratégia pra cada um deles, não sei trocar tiro muito bem com cada um deles, enfim Não sei jogar com nenhum deles muito bem, ok? Então a partir desse, desse vídeo, eu realmente recomendo que você, tipo, beleza, assiste, eu vou passar o básico do personagem Mas eu não manjo nada do personagem, tá? Eu vou começar hoje com o McCree, porque é o... dos que eu... desses é o que eu menos não manjo, tá? E é um personagem bem legal também, né? Isso é um ponto importante também E é isso aí, mano, vamos ver o que acontece, vamos ver o que vocês acham da gameplay com o McCree, beleza? Tá aqui no scrimmage, então eu vou cortar pra hora que a partida começar Mas, movimentação básica, aliás, comandos básicos... Não, eu mostro pro McCree na hora da espera, né? Então não sai daí, mano, rapidão Então vamos lá, manos, é o seguinte, estamos aqui de McCree, né? Esse cowboy moderno, pistoleiro irado Ele é muito legal, eu realmente não sei jogar, mas ele é bem divertido Bom, a skills, o E dele joga uma flashbang, sim, uma flashbang Ela stunna os inimigos na sua frente Se não me engano, se ela pega no cara, ela dá dano também O shift, ele dá um enrolamento, então você tá, às vezes, trocando tiro Plau, plau, vai ser... Opa! Me escutou atrás do carrinho, beleza? O tiro, o botão esquerdo dele, ele atira assim, certo? Um tiro, mas dá pistola E se você apertar o botão direito, ele descarrega a pistola no brother Então ele vai fazer isso aqui, ó É isso, isso é o McCree Simples, ele é considerado fácil de jogar? Ele é considerado dificuldade de média? Cara, eu acho difícil Eu acho que você tem que ter uma vida muito boa Coisa que eu não tenho, né? Então por isso que pra mim é bem complicado jogar de McCree Vamos ver se vai sair alguém dali Se não sair, beleza Ninguém Opa, alguém ali, ó Eu vi uma sombra Deixa eu já sair daqui correndo Porque senão eu vou morrer muito rápido Até porque eu não aguento com a D.Va Caralho, tá foda Tá foda, tá bem foda Ai, caralho Eu tomei um orb do cara Vamos jogar uma flashbang ali Mas eu acho que eu não acertei Beleza O parte boa dele é que o tiro dele dá realmente bastante dano Ah, morri, velho Caralho Quem me matou, velho Só queria saber quem foi que me matou D.Va, seu D.Va É, eu vou sofrer um pouco Deixa eu ver o matchup que ficou aqui Tem quatro caras aí que eu mato muito bem Tem uns quatro Não, tem três Tem três que eu mato muito bem Só três Mas tem Então eu acho que ainda dá Acho que ainda dá pra partida não ser tão ruim Quanto eu comecei esperando aqui A gente precisaria de um suporte bem próximo da gente Pra funcionar bem o jogo Caralho A parte legal dele é obviamente que é o tiro sensualmente preciso É o alto dano por tiro e tal Tem ainda skill com a cadência mega alta Que é uma parada bem divertida dele Caralhão Consegui descarregar nos caras Mas assim Ah, o ult dele O ult dele é foda Caralho Eu to com muita impressão que eu já gravei vídeo com o McCree Vou dar o seguinte, ó Play Ah, que merda Dei muito errado a minha ult Eu pensei que ia ter três caras ali, mano Não teve Resumindo a meia isso Eu pensei que ia ter três debits pra levar tiro e não teve Acho que não vai me pegar aqui atrás Não me pegou, beleza Caralho Eu tava muito com o pé na call Fazia muito tempo Mano, não matei ninguém Que gameplay péssima 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 Eu realmente não sei jogar de McCree, mano É muito É muito complicado jogar com o personagem que a gente não sabe Enfim, o desempenho cai muito, né, mano Eu acho que eu até tô ajudando Eu até tô dando algum daninho Mas, mano Bem inútil assim mesmo A gente tá contestando o ponto ali Cara, eu preciso guardar minha ult pra um momento melhor também, né Fica a dica Eu gastei a ult ali no momento Aí, boa Matei alguém, pelo menos Esse samurai é bem legal de matar ele Aliás, o personagem rápido como McCree, a distância é bem legal de matar Porque o tiro dele é bem preciso, tá ligado Caralho Filha da puta, sério Aí, conseguiu Boa, morreu Vamos ficar aqui ligeiro Ai, cacete Ó, que legal É gostoso acertar a tiro do McCree Isso também é inegável, né Ah, eu dei stun nela na hora certa Vocês viram que beleza foi esse stun que eu dei? Pô, garota Eu torturei a mina de McCree agora Foi bonito pra caralho O stun foi perfeito Debulhei a mina de tiras Ô, caraco O cara jogou a granada no meu pé, velho Ó, passei de zero pra quatro kills Já foi um pouco mais razoável, velho Aquele stun na cara da diva ali Foi lindo, né Foi lindo Eu gostei de matar a diva ali Fiquei feliz Fiquei feliz com o meu desempenho na partida Acho que isso já valeu o vídeo Foi só essa kill da diva aí Tá, agora foda A gente perdeu todo mundo lá Na base eles vão pegar o nosso carrinho Não vai ter muito o que fazer Pra impedir isso aqui de acontecer, não Ah, diva, sua piranha Granadeiro chato pra cacete, mano Foda Tá foda Tá bem foda Isso aqui é mais escuro dele Bem rápido, mano Ah, cacete Sério que eu morri nessa? Porra, que vacilo, mano Tinha que ter me movimentado Eu parei de me movimentar, velho Ai, gente Que desespero que me dá Jogar de back Com o personagem que eu não sei Esse é um bagulho bom No Overwatch também Mas tem personagem que você sabe jogar Você não sabe jogar É um bagulho absurdo Não consigo pegar Não consigo pegar o esquema do McCree, velho E não é a primeira vez Que eu tento gravar esse vídeo Tanto que todas as informações que eu passo A impressão que eu tenho É que eu já falei, velho Porque eu já tentei gravar esse vídeo do McCree Umas 4, 5 vezes Mas o gameplay dele nunca ficou bom Tô realmente fazendo aí Pra ter a vontade de vocês, jovens Porque é muito frustrante Você não conseguir jogar com o personagem Fora que, mano Eu foda o meu time hard, né Vamos, vai, gente Vamos pra cima Com cuida Com cuida Ah, sério que eu não stunei ela? Porra, eu queria fazer bonitinho Que nem da outra jogada ali Ah, me fodi Vamos lá Fugiu? Fugiu Filha da puta Caralho, eu precisava pegar um ângulo legal, mano Será que eu consigo subir em algum lugar Só pra dar minha ult, velho Eu queria muito dar minha ult, mano Eu já preciso fazer um triple kill com a ult Sério, vai compensar o vídeo hard Ah, não deu Não foi do jeito que eu queria Absolutamente não foi do jeito que eu queria Eu consegui dar ult nos três caras Eu não entendi porque que eu não dei dano Eu usei certa ult Não sei, velho Eu não dei dano nos três, né Só não matei mesmo Porque os caras não estavam muito meiados Engraçado que eu já vi Eu já vi essa ult matar com um tiro, velho Pô, eu tava numa posição boa Porque os caras de costas Foi quase, velho Foi muito quase Eu podia ter feito esse vídeo Valer a pena com um quadra kill ali Não deu muito certo Mas beleza, né, jovens Eu acho que eu avisei antes Eu não sei jogar de McCree Mas eu tô realmente atendendo A vontade de vocês Eu tô treinando com todos os personagens também Isso é bom pra mim, né Eu fico mais completo Eu sei mais o ponto fraco de cada um Caralho Nossa, deu um headshot na mina ali Lindo, velho Caralho A mina colocou a barreira de ele em cima Ih, caralho A mina com teleporte ali, ó Oh, mãe Tomei Uma bela tomada de Ah, não matou, velho Sério Desvia, cacete Eu travei Ah, eu falei Caralho Meu personagem travou É óbvio que eu travei A mina tava me congelando ali Cacetoba Ó, chegaram no primeiro checkpoint Não, no segundo checkpoint Não, no checkpoint do mês É, o meu time vai perder Essa Não foi uma boa partida Mas deu pra brincar, jovens Deu pra fazer alguma coisa Deu pra mostrar pra vocês O funcionamento Deste cowboy Né Agora deu Ô, viado Sério mesmo Sério Nossa, sério Olha a minha vida, velho Na moral Na moral O cara me desolvou, velho Caralho, mano É só clicar no brother Meu Deus do céu Não pode ser tão difícil isso O tiro do McCree é muito preciso, mano Não, não, não Ah, meu Deus do céu, velho Eu vi que o brother me reviveu ali Tá que pariu Mas tá foda Tá foda Eu quero tentar usar essa ult bem Vou ver se eu consigo Ó, consegui chegar nas costas dos caras Aqui Consegui? É mais ou menos, né Peguei Ah, ali, ó Beleza Pô, eu tinha que esperar Virar uma caveirinha, parceiro É por isso Mandei um triple kill, velho Mandei um triple kill que eu queria O teleporte da mina tá por aqui, ó Cadê o teleporte? Cadê o teleporte? Cadê o teleporte? Não achei o teleporte Caralho, eu tava esquecendo da caveirinha, viado Tem que surgir a caveirinha Puta, era já Pra eu estar jogando muito melhor Essa porra aqui Seguramos Seguramos a carga Seguramos a payload Tem teleporte por aqui Eu não achei Tem que ser o teleporte ali, ó Caralho, a trocação tá linda aqui, velho Tá Ai, ai, ai Desvia Quase tomei ult de gelo ali de novo Ô, sua puta Ô, sua piranha Piranha Five player kill Aqui, ó Morri Caraca, morri hard Tinha muita torreta Symmetra, velho Symmetra no time é foda É foda, velho Caralho, mas foi boa Eu gostei, velho Gostei dessa partida no final das contas E eu vou te falar Eu tô feliz que eu aprendi a jogar com essa ponte Spackery Puta, morri Mas destruí três turretas do cara também Vai tomar no meu cu Olha, eu respawnando Olha essas turretas, velho Que coisa chata Tinha uma atrás, mano Caraca, que pentelice Tá tudo bem Vai, tô com ult de novo Vai dar pra brincar mais uma ult, pelo menos Ai, ai Boa, matamos mais um Não tem ninguém Ah não, ferrou, ferrou, ferrou Puta, era eu que tava segurando o cara Me deu um paine, velho Caraca, vamos ver o que tá acontecendo Tá no overtime Caraca, meu time ganhou, velho Mano, meu time ganhou Eu não creio Eu não creio E no final eu joguei bem pra caramba de McCree Eu joguei bem pra caramba No final eu comecei a matar geral Geral E eu ganhei a play of the game Mano What? Olha isso Como assim? Como assim? Eu sou bem de McCree no final, velho Eu joguei mal a partida inteira Eu fiz a play of the game E eu no final segurei ali no finalzinho Eu comecei a segurar muito Eu estou impressionado Estou embasbacado E assim que a gente já terminou esse vídeo Eu amo esse jogo demais Meu Deus Se gostou Não esquece de avaliar Deixa o seu joinha no seu favorito Quero agradecer pelo apoio de vocês Com a série de Overwatch Que está realmente muito legal E lembrando A Blizzard está com promoções Para a Black Friday O link está aí no topo da descrição Para você acompanhar É nóis Beijo Fui E aí Obrigado.